Olá turma do sexto ano, tudo bem? Vamos aí dar continuidade com o nosso conteúdo, com os nossos assuntos. Desta vez vamos falar sobre conto ficcional, tudo bem? Então vamos aqui ao quadro. Então como você pode observar, esta imagem, o que ela pode estar representando aí para você? Principalmente essa imagem que temos aí na parte inferior, quanto esta que está na parte superior. Qual seria a sensação que está provocando em você nesse exato momento? Está certo? Então como você pode verificar, já a partir daí é possível identificar alguns traços da ficção. Está certo? Então você pode até pegar seu material, ou melhor, você deve estar com seu material em mãos. Ok? E observar esta imagem que aparece na sua tela de maneira mais detalhada. Ok? Então logo no título da nossa unidade temos aí, sonhos entre passados e futuros. Certo? Então qual seria a intenção desse título? Quais sensações estão, aliás, que estão sendo manifestadas em você a partir desta imagem? Está certo? Então a partir daí você já começa a refletir um pouco do que se trata, aliás, do que vai tratar aí o nosso estudo de hoje. Tudo bem? Então vamos aqui a algumas interrogações para facilitar a compreensão do nosso assunto. Então vamos lá. Como você relaciona a imagem acima com o título desta unidade e do capítulo? Como temos aqui, sonhos entre passados e futuros, desafiado pelo futuro. Então como você pode observar, existem algumas criações que até então eram apenas coisas de sonhos. Certo? Era algo que poderia ficar apenas no passado. Mas como você pode observar, na ficção tudo ou quase tudo será possível. Tudo bem? Então vamos aí a nossa próxima interrogação. Como você imagina que está o mundo daqui a 50 anos? Gente, basta lembrar um pouquinho. Ou pode até perguntar, poderá até perguntar aos pais, aos avós. Como era o nosso mundo há 50 anos atrás? Como você pode perceber, há momentos que essas pessoas poderiam, poderá dizer que houve muitas mudanças e relatar essas mudanças de maneira detalhada. Agora para você. Como você imagina o mundo daqui a 50 anos? Nada de pessimismo, certo? Imagine coisas boas. Como será o mundo daqui a 50 anos? Principalmente quando nós estamos nos deparando aí com um grande leque aí de oportunidades. Principalmente aquelas que vêm a trazer bastante conhecimento para nós. Imagine aí como é que será esse mundo daqui a 50 anos. Já deu para perceber o desafio do que é o gênero ficcional? Está certo? Então vamos aí mais algumas interrogações. Lembrando que tudo isso reflita sobre essas questões que estão sendo colocadas para você. Tudo bem? Quais mudanças poderiam ocorrer nos meios de transporte e na maneira de nos vestirmos e convivermos? Obviamente que não precisa imaginar daqui a 50 anos a maneira de vivermos atualmente não é das maneiras que possa ter se passado pela nossa imaginação. Não precisa imaginar daqui a 50 anos. Basta imaginar nesse exato momento. Mas passando isso, como você imagina mais à frente? Como é que estaremos nos vestindo? Certo? Como é que estaremos aí nos locomovendo? Ah, professor, gostaria de estar nos locomovendo através de uma nave espacial. Quem sabe? Principalmente essas expedições que estão acontecendo. Algumas tripuladas, outras não. Pode ser, tudo é possível. Ok? Então, o que pode ser algo ficcional nesse exato momento, mas no futuro essa ficção poderá se tornar realidade. Será que essa é a intenção do autor de um gênero ficcional, causar isso no seu leitor, fazer com que algo que seja ficcional, mas que esteja bem próximo da nossa realidade, do que imaginamos? Então, reflita sobre cada uma dessas interrogações. Vamos à próxima. Em que sentido podemos dizer que o futuro desafia o ser humano? De que maneira? Será que o futuro, de certa forma, nos causa esse, digamos aí, temor? Ou esse temor é que move a humanidade para superar através de novas criações? Então, olha aí a importância do gênero ficcional. Mas, óbvio que temos muito mais a tratar aqui. Ok? Então, vamos adiante, explorando o conteúdo. A história apresentada, no caso, você tem aí um gênero ficcional, certo? Que vai tratar justamente de uma obra de Monteiro Lobato. Então, espero que, antes de dar continuidade, eu espero que você, nesse exato momento, pause o seu vídeo. Ok? Pausou? Voltando aí, dê continuidade para que você possa compreender aqui o que será colocado a partir de agora. Ok? Então, a história apresentada é uma narrativa que faz parte do livro de Monteiro Lobato, História do Mundo para Crianças. Por ser uma história de ficção, inclui narrador, personagem, enredo, tempo e espaço. Cada um desses elementos presentes em uma narrativa, veremos de maneira detalhada. Após isso, você deve reler o texto no seu material e identificar cada um que foi citado nesse exato momento. Tudo bem? Então, vamos lá. As situações enfrentadas por um personagem recebem o nome de enredo, certo? Então, como você pode perceber aí, tudo que as personagens, os personagens que eles executarem alguma ação, então, o nome é isso, daremos de enredo, certo? E isso estará se entrelaçando, dando aí corpo a esta narrativa, tá certo? Então, vai depender de algumas relações. Que relações seriam essas? Que se entrelaçam na história e que acabam por classificar os personagens em secundários e principais. E essa questão aí de personagens, quanto é a definição, aliás, a classificação entre o que é secundário e principal, veremos nesse exato momento. Então, temos aí os personagens, pode ser colocado da seguinte forma, pode ser chamado aí de adjuvante ou coadjuvante. O que seria? É um personagem, uma personagem secundária que está ao lado do protagonista, tá certo? Aquele que, podemos dizer aí, o autor de muitas das ações que será colocada aí neste enredo, tudo bem? Ou do antagonista, então, ele poderá, poderíamos ter aí, e podemos ter um coadjuvante também do lado do antagonista, ou seja, o vilão desta narrativa. Como eles podem estar individualizados ou não. Ou seja, esses coadjuvantes poderão ser caracterizados de uma maneira individualizada, certo? Estar colocado aí de maneira individual. Ou poderá estar aí colocando de maneira mais coletiva, ok? Então, o adjuvante pode também ser figurado por meio de um elemento, não humano, tá certo? Não espere que um coadjuvante seja apenas representado pela figura humana. Pode ser representado aí por uma máquina, uma fada, um animal, tá certo? Se você tem aí interesse, é muito ligado aí nas produções amáveis, você pode verificar constantemente a presença desses coadjuvantes, ok? Antagonista é o opositor, ou seja, o vilão, aquele que é capaz de cometer algo das mais variadas atrocidades, e isso no mundo da ficção, ok? Ah, professor, mas tem algumas que é bem parecida com a realidade. É, mas vamos ter bastante atenção aqui na questão ficcional, ok? Então, é o opositor do protagonista às aversas, ok? Então, muitas vezes o antagonista é só um personagem, outras vezes pode ser aí manifestado por um grupo de personagens individualizados ou não de um certo grupo, tá certo? Mais uma vez, um exemplo que podemos citar aí, produções amáveis, ou seja, quais os super-heróis que são colocados lá em destaque, tá certo? Sempre temos aí o antagonista e temos aí também os coadjuvantes, aqueles que estão aí do lado de um ou de outro, ok? Um outro elemento que é bastante importante na narrativa é a questão do árbitro, professor, árbitro, juiz, só tem aí em futebol, só tem aí em alguns julgamentos, certo? Não, na verdade, não será apenas nesses ambientes que poderíamos contar com a presença de juiz. E o que seria isso na narrativa? O juiz na narrativa seria um personagem que funciona como um elemento decisivo dentro de um conflito, fazendo a balança pender para o lado do protagonista ou do antagonista. Aquela questão de, justamente, estar favorecendo, estar se posicionando de um lado ou de outro, fazendo com que esse posicionamento interfira nas decisões tomadas por um ou por outro. No caso, estamos falando aí, se temos um juiz, um árbitro, se posicionando a favor do protagonista, isso quer dizer que essa tomada, esse posicionamento vai interferir na ação, vai interferir na tomada de atitudes do protagonista ou do antagonista. Então, é muito importante estar atento a este elemento que poderá surgir aí na sua narrativa. Então, na verdade, conto ficcional, conto de terror, conto fantástico, todos esses gêneros são subgêneros. O que seria esse subgênero? É uma, digamos aí, temos o conto e temos as divisões, certo? Ou seja, subgênero. No caso, conto de terror, conto de ficção, conto fantástico vai pertencer a quem? Ao conto, certo? Ao gênero conto. E o que seria o gênero conto? Certo? No caso, aqui estamos vendo, aqui, apenas ficcional, mas fica bem claro que temos aí o conto que ele é dividido, como eu acabei de falar. Conto ficcional, ou seja, de ficção, de terror, fantástico, ok? Então, vamos lá. O conto é uma narrativa ficcional de extensão curta ou limitada. Isso significa que ela gera em torno de um só enredo, uma história, está certo? Não há várias histórias dentro do conto. Nesse caso, já partiria para um outro tipo de gênero, podendo ser aí um romance. Obviamente que o romance seria bem mais longo que o conto. Então, o conto, ele vai se concentrar mais na questão apenas de uma história, ok? Ocupa, normalmente, um só espaço e poucas ações. Muita atenção nestas características. A presença aí de apenas um enredo, ou seja, uma história, um enredo ou uma história, um espaço e poucas ações. Vamos aqui, você pode até verificar no seu material, reler novamente e vai perceber que tem isso, certo? Então, vamos lá. Como vocês viram, que a narrativa ficcional, ela é caracterizada pela presença de alguns elementos da narrativa. Vamos a eles. O que seria o enredo? Então, é a forma como os acontecimentos se desenvolvem e, geralmente, está centrado em um conflito, está certo? Muito importante isso. Então, verifique como é que está sendo o texto que você acabou de ler, como é que ele está organizado. Se o enredo que você verificou no seu texto, no texto que você acabou de ler, se está realmente de acordo com o que está sendo colocado aqui. Obviamente que sim, mas para melhor compreensão, você deve verificar. Então, como você pode observar, temos aí, citar aqui um pequeno trecho do que foi colocado, certo? No caso aí da narrativa de Moteiro Lobato, o fogo, como foi esse enredo? Então, você pode muito bem observar que o enredo, temos aí, o fogo, há uma conversa. Então, há uma conversa aí entre Pedrinho e Dona Benta sobre tudo ser feito de ferro e fogo, está certo? Então, já nesse trecho, você já pode observar aí o início do enredo, ok? Além do enredo, obviamente, por se tratar de uma narrativa, e também muito importante estar atento a isso, principalmente ao espaço. E o espaço, ele pode ser aí físico ou geográfico, certo? Vai depender aí de algumas pesquisas que você pode buscar. Então, pode aparecer aí espaço físico ou geográfico. E temos aí o espaço social. E o que seria cada um deles? Olha, o espaço físico é justamente o local onde acontece todo o enredo. Já o espaço social vai se referir às condições socioeconômicas, ok? Então, muita atenção para esses pontos. Além do espaço, é importante estar atento ao quê? Ao espaço psicológico, outro tipo de espaço. Você tem aí o espaço físico, o espaço social e o espaço psicológico. É muito importante que, enquanto estiver assistindo a esta aula, você leia o complemento aí no seu material na íntegra, ok? Então, vamos lá. O que seria esse espaço psicológico? Justamente, é a questão da narrativa acontecer de maneira psicológica. Ou seja, nos pensamentos. Imaginem aí, você está lendo esta narrativa, você está lendo esta narrativa e, de repente, a personagem, ela começa a narrar uma outra, a fazer uma outra narrativa, só que puxando aí da memória. E, dessa memória, ela vai tratar aí do local especificamente onde ocorreu essa narrativa. Então, seria aí o espaço psicológico, tá certo? Vai buscar as lembranças. E o tempo? O tempo cronológico. Uma narrativa, ela pode acontecer em ordem cronológica, ou seja, do início, meio e fim, ou ela poderá não linear. Ela pode muito bem iniciar no meio da narrativa, como se o narrador desse uma pausa naquela narrativa e voltasse ao início e começasse a fazer esta narrativa novamente do início até chegar de onde ele parou, que é no meio desta narrativa, para dar continuidade. Então, você pode observar isso em algumas narrativas, pode perceber essa questão em algumas produções que se basearam em algumas narrativas desse gênero. Então, vamos lá, gente. Vamos tomar uma água, um pouquinho, respirar um pouco, já já voltamos. Pronto, todos aí respiraram um pouco, não é isso? Acabei aí esticando um pouquinho, mas é necessário, tá bom? Para melhor compreensão. Então, vamos lá. Foi falado aí da questão do tempo cronológico e também pode não aparecer nessa ordem cronológica, como eu falei para vocês. Pode aí estar, você se deparar com uma narrativa tendo o início aí já em plena ação, de repente pausa e volta até o início para recontar, para que o leitor se atualize nos acontecimentos e chegar ao ponto de onde ele parou, para a partir daí dar continuidade na narrativa, ok? Então, vamos lá. Em O Monteiro Lobato, a história é contada no momento presente, mas os personagens conversam sobre o fogo e do ferro citado, descoberto de várias épocas, justamente, eles estão lá conversando sobre o fogo. Mas, há momentos que, como se desse uma pausa e fosse, estivesse voltando aí a outras maneiras de ter descoberto aí o fogo, tá certo? E, quando termina essa narrativa, ele volta para o ponto de onde parou. No entanto, além desse tempo que se pode acompanhar no relógio, há o tempo psicológico. No tempo psicológico, gente, há uma transição, certo? Quando a narrativa é contada aí no tempo psicológico, há uma transição temporal. O que seria essa transição temporal? É justamente em que a narrativa, ela pode viajar no tempo. Você pode justamente estar, aliás, o narrador poderá estar colocando aí uma situação no momento atual, mas que, de repente, ele, de maneira bem repentina, ele ir para o futuro. E, do futuro, dessa narrativa no futuro, ele voltar aí, ele passa para o passado. Do passado vai para o presente. Então, a narrativa aí, no tempo psicológico, há essa transição temporal. Então, é muito importante. Como é que eu vou perceber essa transição temporal? A questão aí dos fatos estarem sendo narrados no presente. Obviamente que, estando no presente, você vai perceber a questão aí de algumas palavras que dá a entender que esta narrativa está sendo narrada no presente, justamente pelos verbos. Mas, ele poderá ir para o futuro. Como é que você vai perceber isso? A questão dessas palavras indicarem aí um tempo futuro, certo? E, desse futuro, ir para o passado. Como vai acontecer isso? Justamente através dos verbos indicando que algo já passou, mas que está sendo narrado ali. Então, você pode observar essa transição temporal. Agora, o foco narrativo. É muito importante prestar atenção nessa questão para saber que tipo de narrador está presente nesse texto. Se é um narrador que, além de narrar o que está acontecendo e ainda participa destas ações, damos o nome aí de narrador personagem, como você pode observar aí no texto, o velho mirigido. Ok? Então, nesse caso, além de contar a história, o narrador também participa dela. Ah, professor, como é que eu vou perceber isso? Isso, justamente, através dos verbos, em primeira pessoa. Bom, vamos lá. Então, quando o foco narrativo está em terceira pessoa, é como se alguém estivesse no cantinho dela lá, bem, digamos aí, de maneira bem discreta, certo? E começasse a contar o que está presenciando, certo? Ele começa a contar como... Imagine aí, você, no cantinho da sala, você começa a observar tudo o que está acontecendo na sala de aula e começa a... e narra tudo o que foi falado. Então, João falou para Maria, Maria, olhe para a frente, preste atenção na aula. Maria revocou João, você também deve prestar atenção, João, não só eu. Vamos prestar atenção nós dois. Então, como você pode observar, o narrador, ele fica no cantinho lá e narra o que está acontecendo. Nesse caso, aí, duas pessoas, temos aí dois personagens em que dialogam sobre uma determinada ação. Ok? Então, isso seria o narrador observador. E temos ainda o narrador iniciante. O que seria esse narrador iniciante? Justamente, aquele tipo de narrador, que ele conhece a história. Ele sabe o que cada uma vai falar, a maneira como cada uma vai se posicionar. Ele conhece tudo. Ele sabe até o que o personagem pensa. Esse seria o narrador iniciante. João falou para Maria, que prestasse atenção. Mas, todos sabem que Maria não gosta de ser chamada atenção. Então, ela vai retrucar. Então, foi o que Maria fez. Ô, João, não apenas sou eu que deverei prestar atenção na aula, mas sim nós dois. João, como sempre, vai ficar cabisbaixo, ficar triste com aquela situação. Mas, ele, de certo ponto, até mereceu. Então, como você pode observar, o narrador, ele conhece tudo. Ele sabe o que cada uma vai falar, o que elas pensam. Então, é muito importante estar atento a essas questões. Ok? Então, vamos lá, gente. Vamos aprofundar mais um pouco. Então, personagens figurantes são usados apenas para compor o cenário. São aquelas pessoas que não irão interferir, não irão participar daquela ação em relação ao protagonista, ao coadjuvante. Ok? Então, é só para compor o cenário. Personagem coadjuvante, personagem secundário, que auxilia no desenvolvimento da história. Certo? Ele vai participar, mas não de maneira mais intensa, como assim acontece com o personagem principal. Personagem protagonista, o personagem principal da história. Aquele que tem a maior rede de relações, certo? Ele pode ser o super-herói. Ele pode ser aquele que, digamos aí, toma todas as atitudes ruins, pratica as ações mais terríveis que possa ter. Então, podemos ter aí dois, no caso aí, citei a questão das ações ruins ao antagonista. Ok? O co-protagonista, quem seria isso, professor? É justamente o personagem que tem relação próxima com o protagonista. Ok? Imagine aí. Espero que não tenha nenhum problema com contar os direitos autorais. Vamos citar aí um co-protagonista. A tia do Peter Parker. Ela seria uma co-protagonista. Ah, professor, e a Mary Jane, onde é que ela entra nessa história? Ela será justamente aí a atriz coadjuvante. Ok? Vamos lá. Ah, professor, gostam das historinhas da Marvel. Adoro, da Marvel, DC. Ok? Vamos lá. O personagem antagonista. É o personagem que pode também ser um animal ou um monstro e que traz ou representa uma ameaça. Ok? Vamos lá. O personagem central. É o personagem que desperta maior ansiedade nos leitores. não é necessariamente o protagonista da história. É isso, gente. Essa questão aí do personagem central é aquele que justamente não vai ter interferência direto nas ações, mas que, de certa forma, deixa aí o leitor meio que, digamos, no suspense. Será que ela é capaz de determinada ação ou não? Ok? Então, turma, chegamos ao final. Leiam. Se possível, pausem. Façam anotações aí no seu material. Assista novamente, sempre que possível. Tudo bem? Qualquer coisa, logo mais, temos aí o nosso encontro na aula online. Tchau. Até a próxima.